Eu te vi, já te quis, vivi tão feliz Um amor pra mim era sonho Supri e tente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Como eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou todo esse amor E quero saber por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis, vivi tão feliz Um amor pra mim era sonho Supri e tente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Como eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou todo esse amor Eu não imaginava te merecer O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Por resto dessa vida com você Uuuuhh!